E isso me mantém focado pra fazer valer o que de mais importante foi dado Agradecer por entender que a vida é feita de escolhas Acreditar em si mesmo e jamais temer as batalhas Satisfação, fila que precisa paz Só que rima boa, eu sei, tudo aqui vocês não traz Porque rima do eu sempre sou, mas é que não faz E hoje tem som, rapaz, até não querem mais Satisfação, apeguem a sessão A sensibilidade, mão certeza, junto da organização Porque você sabe que seu destino é o paixão E o cara é verdade antes de apertar o chão Apanha até não querer mais Só que hoje eu vou rimar titã e eu vou tirar sua paz Cê entendeu? Eu vou fazendo aqui Apanhar é o que não quer, é um bom MC Por isso eu faço a rima aqui direito no momento Eu vou fazendo rap, parceiro, que sempre é 100% Eu vou chegando aqui no momento Eu vou fazer vocês dois sair voando tipo forte vento Que mané, paz, eu vou te falar Se nós botou cara na guerra, certeza vai trocar Aí cê tá ligado, mano Rap de mensagem, cê vai banhar porque aqui não tem massagem Aí cê tá ligado, mano Que Deus te acuda, só que lembre-se Hoje o seu flowzinho não te ajuda Aí cê tá ligado, mano Agora vai pra lona Porque cê sabe que hoje o seu Deus te abandona Ô, ô, ô Ô meu Deus me abandona Mas cê acha que o seu Deus te ajuda Realmente, hoje o meu flowzinho me ajuda Truta, mas cê não entende como que é o improviso Cê acha mesmo que de ajuda eu preciso? Trazamento psiquiátrico É o tom do gênio Os gênios são loucos Cê entendeu no clima Até o jogo ali é mais interessante que sua rima Tá ligado, eu tô certeiro É que o cara é atacante e você é só goleiro Aí cê tá ligado, mano Esse é o despejo Eu tô deslocadão E eu vou deslocar o seu queixo Atacante, truta Que se foda O importante é que no jogo ele tá defendendo todas Tá entendendo qual que é a situação Cê fala pra caralho Mas bom, você não é não Cê tá é maluco Terminou, volta E aí, família Energia positiva Mão pro alto, todo mundo Mão pro alto, mão pro alto Lá no fundo também Vem com nós Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mas o meu time ninguém fica no banco É por isso que nesse instante Nós se espantar Fazendo um verso que é bolado Cê sabe que é franco E eu tô com sangue nos olhos O seu cusão E o sangue nos meus olhos Vai para agora no chão E fruta acho que cê não entendeu Com o que tá escorrendo no tapete Felizmente não é meu É o sangue É o sangue Então se ajoelho e se prepara Meu parceiro que hoje cê vai com ele Aí cê tá no trato Mão pro alto 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 Tá ligado Seis dois Fica no lobby Não é zona nove e meia É zona meia nove Aí Para, para Que tá feio Vem bater de beijos Mano que agora ficou feio Ah, que ficou feio Cê entendeu parceiro Que eu vou fazendo A rima sem treio Meu rap não é pederástica E não arrasta Aqui no rosóio Dele escorre sangue No seu lágrima Entendeu? E eu aniquilo E eu vou fuder você Com essas lágrimas De crocodilo Cê entendeu Por que eu faço a rap É que no clima Cê é falso Igualzinho A suas rimas Mas rimando Eu vou de zero a cem O sangue escorre no chão Sua moral também Bagulho que é Fala 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 Você sabe que eu Rimo E nunca tem engano Falou de jogo De futebol Você tá fãblando Só porque eu te quebro No meio Não fique lugano Isso que é foda Chapa Então você aprende E vê que quando rima Faz algo inteligente Ah, meia nove É sério Na moral Futebol é o caralho E cês dois são perna de pau E truca tá entendendo Nesse instante Em termos de freestyle Cês dois dão Cadeirante Nóis é cadeirante Eu vou além Até porque cadeirante Não é diferente de ninguém Aí cê tá impado Bagulho improvisado Eu sou cadeirante De gão até sentado Ai, ô, ô Cê se fudiu Mas califada E cê perdeu É isso mesmo A rima que chega E tem proposta Cê fica sentado Até porque Cê tá o que cê mais gosta Cê entendeu? Agora a rima Fica nunca Sessenta Só que eu sou tipo Buda Ah, por isso que vai pro velório Falou que não é pederastia Só provou que é contraditório Vá vulgar a palavra Você sabe que Rebaram comigo Hoje cê peixe de chão Peixe 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 E com pessoas normais Esses terceiros não iam valer Parou aí Então E fique avisado E aí Vamos aí Tira de novo Vai Pare Vai 3, 2, 1 Vai 3, 2, 1 Vai É ímpar Ganhou aqui Quem começa Família então é isso Terceiro indecisivo Ronde Quem quer batalha pesada Violenta Sangrenta Não põe Grita o seu grânio A F19 Na voz Sorta DJ Falei que eu era Fiquei locano E hoje a mente é de siciliano Tô te espancando Você não gosta Cê tá ligado De uma voz Cê faz oposta Mas você cresce Seu freestyle Ninguém gosta Você tenta Só que não acho Uma resposta Vai rimando Vai apanhando Tá ligado Que eu sou insano Que é rima comigo Mas tá panguando Eu faço o oposto Cês usam zoom Melhor do que você Que faz uma rima comum Igual a dos outros Igual a de todo mundo Cê rima até que vem Só que não tem o conteúdo Cê é alisado Eu sou Black Power Você é o Lugano Eu sou o Beckenbauer Cê entendeu Se isso é pra jogar na zaga Você tava queimado Do que minhas vagas Para de falar Sãs merda Cê tá ligado Agora Mano Nós aqui Deserda Aí Tá ligado Seja verdadeiro Assume pra geral O que não deu Terceiro Cês apanharam Igão cabela No cio Tá ligado Agora Cê vai pro canil Bagulha muito louco Eu tô na rinha Já que cê Explora pro canil Então chama Carrocinha Truda Então pode pá Admito que não deu Agora cê vai parar de chorar Tá entendendo o que eu vou te falar Por isso que nesse instante Você vem se abalar Mandar quem pode Truda Cê acha que freestyle Uzi Tá falando essa porra Usando uma Uzi Mas tem que entender Que eu acabo com a senha mágoa Minha irmã de GK47 É só pistola de água Fala que meu verso é comum Mas verso impactão de chapa Até agora não mandou nenhum Isso que é só na chapa Então você tem que aprender Que quando rima Boa lá Não vai te bater Cê entendeu? Era pra você ser mudo Não mandei nenhum Você é burro Ou você é surdo Cê entendeu? Esse é o clima Quem vota é ele Cê cala sua porra De boca e rima Eu vou rimar Esse é o prejuízo Manda quem pode Obedece Quem tem juízo Aí cê tá ligado Você já tá no cio Você deve ter juízo Agora não deu nem um pio Ah, truta Cê fala que eu tô no cio Mas eu vou mandar você nesse instante E pra puta que pariu Truta Cê fala esses versos Truta Então vê se não pode Cê não vem falar essas merda E não vem pagar de dog Aí Cês ouviram? Cês tão ligado Como é que funciona Pela ordem de rima Barulho para F192K Oita caralho Fabio para Sony 9 e meia A F192K São os campeões Façam barulho Pesadão Boladão Freestyle do campeão Vamos que vamos Que energia linda Com certeza Rimando Isso aqui é Tu faria Porque tá ligado É sempre uma lição Rimando De verdade Com que é igual A gente chega e faz uma festa Da hora A remora Pesco bom A gente já até revigora Os cara é da hora Os cara Rima bem Vai além Os caras de rima A gente sempre tá assim Sempre tá assim É isso Agora Sempre tá assim Não sempre tá Mil por hora Isso que revigora O momento é agora É a festa No instante São tão rapaziada Vambora Curtir É isso É o confir A corte evoluir Cê sabe que é sempre Progredir Isso é rolê No instação Bom rolê a todos Respeito quem está louco E quem está são Cê sabe Isso daqui foi puro freestyle Batalha acabou Então agora Chegue o baile Aí Fora tipo de dançar Pois a batalha foi foda Só tem que comemorar Aí Cê tá ligado Eu já tô vivo Batalhar com esses caras Mano Que eu sempre admiro Aí Bagulho é louco Eu vou além Cola geral Que vai ter mês que vem O hip hop Te faz bem Que me convém Você nos admira Te adirio Manos também Tá entendendo Truta É mó Satisfação Não tem como dizer Que não mereceu Ser campeão Eu sigo na função Seguindo meu recado Sabendo que cada derrota É um aprendizado E truta Eu falo que nos verso Mas é capaz Vendendo ou ganhando Tamo aprendendo bem mais E na moral Isso é a batalha central E na moral Isso é a batalha central E na moral Isso é a batalha central A humildade é essência E o respeito é fundamental Na moral Isso é a batalha central E na moral Isso é a batalha central Na moral Isso é a batalha central A humildade é essência E o respeito é fundamental Pétan!